Tem 26 processos, 48.500, 369, 2013, 31. Recurso administrativo interposto pela Copel Distribuição S.A. Em face do AI-2 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em razão da celebração de contrato com a Copel GT, sem a pré-evanuência da ANEL. Diretor relator, doutor André Pepitone. Senhor diretores, esse processo estava na pauta passada, e ele é uma sequência daquela questão do uso compartilhado de infraestrutura entre a Copel GT e a Copel D. Então, na pauta passada, nós tivemos a oportunidade de deliberar o AI-5, que diz respeito à Copel GT. E aqui seria a continuidade da instrução no que diz respeito à Copel D. Então, entre 21 a 24 de março de 2011, a SFF fiscalizou a Copel D para avaliar a operação e a manutenção do sistema elétrico concessionário e identificar possíveis compartilhamentos de serviços de infraestrutura com a Copel GT. Essa fiscalização identificou as seguintes não conformidades. A N1 e a N2, que é funcionários da D, atuando em atividades da T, sem contrato de prestação de serviço. E a N3, ausência de contrato de compartilhamento de infraestrutura. E, em 22 de junho, a Copel D manifestou-se a respeito das não conformidades. Segundo a concessionária, o gerenciamento do centro de operação foi unificado com o objetivo de garantir a segurança operacional da área, o que explicaria a presença de liderança da Copel GT lotada na D. O gerenciamento único do centro de operação buscava obter mais uniformidade dos procedimentos e sinergia entre as áreas. Os contratos de prestação de serviço e compartilhamento da infraestrutura referente às substituções compartilhadas entre as concessionárias seriam elaboradas em até 180 dias da apresentação da manifestação e que a Copel D possuiria licença para utilização do sistema de informática XA21 utilizado no centro de operação. E, diante da natureza dessas não conformidades, a Procuradoria Geral, por meio do despacho 592 de 2011, recomendou que o processo administrativo punitivo fosse conduzido pela SFF. Então, vejam, a fiscalização iniciou na SFF e vai finalizar na SFF devido à natureza das infrações encontradas. Fundamentada no termo de notificação 49, em 7 de janeiro de 2013, a SFF lavrou contra a Copel Autoinfração nº 2, que aplicou multa de R$ 3.309.000,00, em razão de a concessionária ter celebrado contrato com a Copel GIT sem a prévia anuência da ANEL. As constatações e as não conformidades apontadas no termo de notificação foram unificadas na autoinfração conforme o quadro a seguir. E aqui, assim como fiz ao ler o processo anterior, é bom deixar bem claro que a empresa está sendo apenada não é pelo fato de fazer o uso compartilhado de atividades, é pelo fato de fazer o uso sem ter encaminhado previamente o contrato para ser anuído pela ANEL. Esse que foi a infração detectada. Em 21 de janeiro de 2013, a Copel D apresentou o recurso administrativo contra o Autoinfração nº 2, 2013, argumentando em síntese que a infração foi fundamentada nos artigos 1º, 2º e 16º da Resolução 3.304, de 2008, porém o tema compartilhamento pessoal e infraestrutura ainda não estava regulamentado pela ANEL e era, na época, objeto à audiência pública 41, de 2012. A elaboração física dos contratos entre as partes não representava a confissão da infração, mas apenas a intenção de adequar empresarialmente a estrutura da concessionária. A anuência prévia da ANEL, mesmo considerando que haveria essa necessidade, trata-se de questão meramente formal. A situação encontrada pela fiscalização configurava a continuidade de uma situação pré-existente, já desempenhada, a contendo pelas partes, pois a Copel passou por processo de desvesticalização, seguido por cisão da Copel T, que repassou todas as DITs e substrações de rede básica para a Copel D. E a concessionária possuiria licença para a utilização do sistema de informática, o XA21, utilizado no centro de operação. Com base em tais argumentos, a Copel D requeriu a anulação do processo administrativo punitivo e o cancelamento da penalidade, ou, alternativamente, a conversão da multa em advertência. A empresa solicitou que, no caso de manutenção da penalidade, a multa fosse reduzida, o enquadramento fosse feito com fundamento no inciso 12 do artigo 4º, da resolução 63, e a parcela B fosse considerada como base de cálculo da multa, e, por fim, que o termo de ajuste de conduta fosse estabelecido. Copel D pediu ainda que a determinação de adequação de sua estrutura ocorresse após a publicação da norma decorrente da audiência pública 41-2012. Em 29 de abril de 2013, por intermédio do despacho 1.271, o SFF reconsiderou parcialmente a decisão, principalmente no que diz respeito ao sistema em que estava sendo empregado no centro de operação, e reduziu a multa de R$ 3.300.000 para R$ 2.600.000, pelo fato de a concessionária de fato possuir licença para usar o sistema de informática XA21. A Procuradoria da Anel, pelo parecer 377, de 2013, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pela Copel D. É o relatório. Procuradoria. Esse caso foi examinado na Procuradoria pelo parecer 377, de 2013. É um caso encadeado com o outro processo que foi julgado na reunião passada, que tinha sido examinado pelo parecer 376. Lá era sob o aspecto da Copel geração e transmissão, aqui da Copel distribuição. Em ambos os casos, de fato, o processo começou pela SFE e terminou pela SFF. No outro parecer, a Procuradoria já tinha examinado que isso não implicava nenhuma irregularidade, mas isso não foi suscitado aqui pela Copel distribuição. A Procuradoria examinou o enquadramento e entendeu que a não conformidade está devidamente caracterizada, ela é tipificada no artigo 7º, inciso 12, da Resolução 63, de 2004. Então, a empresa, na verdade, não nega que isso tenha acontecido, só questiona, primeiro, a tipificação, que a Procuradoria entende que está adequada, e também a empresa sustenta que essas disposições estão sob alteração na audiência pública 41, de 2012. E a Procuradoria invocou aqui o princípio do tempus rege actum, que impõe que se aplique a resolução vigente no momento da prática do ato infracional, e a resolução, na verdade, continua em vigor, porque ela não foi alterada. Por isso, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento. Conhece-se do recurso, esse que preenche-se dos pressupostos legais de admissibilidade recursal, e preliminarmente, a concessionária alegou que os artigos por ela desrespeitados, primeiro, segundo, décimo sexto, da Resolução 334, ainda não tinham sido regulamentados pelo ANEL, pois seria objeto à audiência pública 41, de 2012. E, diante disso, solicitou que a determinação da adequação da sua estrutura fosse adiada para após a publicação da norma. A audiência pública, senhores diretores, 41, de 2012, de fato, objetivou obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da atualização da disciplina de anuência da ANEL aos atos e negócios jurídicos realizados entre concessionárias permissionárias autorizadas e suas partes relacionadas. Dentre as propostas de aprimoramento da matéria, há uma que enseja regras de transição a respeito do compartilhamento de recursos humanos, as quais visam a sua extensão aos gestores operacionais com o intuito de desonerar as concessionárias. Ressalta-se, contudo, que a mudança da Resolução Normativa 334, 2008, ou até mesmo a criação de outra que a abraça ao tema, constitui mera expectativa, conforme ressalta a Procuradoria. que assinala, segundo o princípio do tempos regem o ato, segundo o qual os atos jurídicos se regem pela lei da época, referida a resolução no formato em que se encontra está em seu pleno vigor e, portanto, deve ser orientadora dos atos da administração, e conclui que, acatar o argumento apresentado pela Coppel distribuidora, representaria a fronte ao princípio da legalidade, visto que não age estritamente em virtude de lei e até mesmo o próprio princípio da motivação do ato administrativo. A concessionária sustentou que a elaboração física dos contratos entre as partes não representa a confissão da infração, mas apenas a intenção de adequar empresarialmente sua estrutura empresarial e que a anuência prévia do anel, mesmo considerando que haveria essa necessidade, trata-se de questão meramente formal. A Coppel D também alegou que o compartilhamento existente resguarda maior confiabilidade ao sistema e ao atendimento à população. Tais justificativas evidenciam que a Coppel D ora nega, ora afirma a existência de compartilhamento com sua parte relacionada. Em sua análise, a SFF corretamente observou que a conveniência ou a eficiência da adoção do modelo gerencial de compartilhamento de infraestrutura não afasta o descumprimento da norma regulatória, ou seja, a formalização dos contratos de compartilhamento de pessoal e infraestrutura é obrigação de natureza formal que visa proteger o mercado de energia elétrica. Desse modo, a não conformidade deve ser mantida, visto que a Coppel infringiu o dispositivo da resolução normativa que estava vigente à época da fiscalização. A outra, conforme já esclarecido pela Procuradoria, naquele momento era uma mera intenção diante que estava em audiência pública. Até gostei, Ricardo, do termo que a Procuradoria usou, eu li o parecer e me marcou, vocês classificaram a norma em audiência pública como um mero devir, que não surtia efeitos práticos. A utilizar conjuntamente as estruturas de manutenção e operação de energia elétrica sem atender aos requisitos fixados na norma de submissão de contratos à anuência prévia da ANEL. Quanto ao enquadramento da não conformidade, a concessionária justificou que o correto seria o inciso 12 do artigo 4º da 6ª de 2004, e não o 12 do 7º da resolução. Ao analisar tal argumento, a Procuradoria esclareceu, com o que se concorda, que a essência do pedido de anuência é a necessidade de sua aprovação. Para tanto, é necessário que o requerente envia a documentação dentro do prazo estabelecido, procedimento esse enquadrado pelo artigo, inciso 12 do artigo 4º da norma. Não é esse, contudo, o objeto do auto de infração, estivesse sobre a necessidade de anuência da ANEL previamente a execução do ato jurídico entre concessionária e respectiva parte relacionada. Procedimento enquadrado no inciso 12 do artigo 7º da resolução. E aqui eu faço questão de deixar bem claro, no voto também na minha fala, que quando tive reunião com a parte, com a Copel, eles mostraram uma certa indignação pela autuação que foi feita diante de toda a eficiência da formatação que estavam tratando, tendo em vista que era tudo Copel D, depois houve a cisão, passou para T, entretanto os operadores, os funcionários eram todos da D e que trazia mais eficiência ao processo, esses gestores também que foram passados para a Copel GT. Entretanto, mais uma vez, não é isso que está sendo questionado. O que está sendo questionado é a ausência do contrato, a submissão desse contrato previamente para a anuência da ANEL. Em relação à dosimetria, a Copel solicitou que a base de cálculo da multa deveria ser a parcela B, e alegou a ausência de uma definição específica desse conceito. E a esse respeito, para a primeira do artigo 14 da resolução 63, transcrito a seguir, é claro quando define o que deve ser considerado como faturamento para aplicação de uma penalidade. Diante disso, o pleito da Copel dele não deve ser acolhido. Quanto à solicitação de TAC, verifica-se que a concessionária não seguiu o pressuposto de admissibilidade, forma, requisito, processual e mérito disposto na resolução 333, e, portanto, não deve ser acolhido. A recorrente requeriu ainda a conversão da multidivertência, algo que não encontra amparo no artigo 8 da resolução normativa 63, pelo fato de não ser de pequeno potencial ofensivo. Isso até é uma preocupação que temos para segregar essa relação entre entes que têm o mesmo controle. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica foi isonômica, proporcional e razoável, sem razão que indique a necessidade de sua reforma, haja vista que pautou nos limites a discricionalidade conferida pela legislação administrador público e encontra-se adequada e suficientemente fundamentada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.369.2013.31, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COPEL de, contra o autoinfração número 2, lavado pela SFF, que aplicou multa devido à implementação de contrato de compartilhamento pessoal e infraestrutura com a COPEL GT, sem submissão à pré-venuência da ANEL para no mérito dali parcial provimento e nos termos do despacho 1.271 da SFF manter a multa de 2.647.952,43 é o voto. Em discussão? André, eu até não tenho dúvida quanto assim à infração, mas o valor da multa que eu achei muito elevado. Acho que a desverticalização tem vantagens, eu sou um dos defensores, uma delas é facilitar uma competição mais transparente, mas aí está acho que foi muito claro no seu voto que a maneira que a empresa faz, talvez seja mais eficiente. Se ele apresentar um contrato, uma das partes pagando, vai gerar custos, significa não eficiência. Eu acho que a multa, na reunião passada, até quis me manifestar a esse respeito, mas vi que a multa não era tão elevada, ela era em torno de 900 mil, se não me engano, para a COPEL G. agora 2 milhões por causa dessa infração, eu acho que a infração existe, mas a multa, o valor dela eu acho muito elevado, não sei se, não afetou terceiros, não sei se não obteve ganho devido. Diante da sua ponderação, eu vou tirar de pauta e trago na próxima sessão, só fazendo uma reflexão a respeito da dosimetria e me exima de ler de novo o relatório e o voto, vou enfrentar só a questão da dosimetria. E só um comentário aproveitando, porque eu concordo com o Edivaldo, eu também sempre fui um defensor da diversificação, agora o grande problema é que boa parte das empresas, a COPEL entre elas, mas não é só a COPEL, foi feita uma diversificação meio termo, na verdade não foi desvesticalizado, existe uma empresa, uma hold, que tem o segmento de geração, transmissão e distribuição e elas, em grande medida, geram esse conjunto de empresas como quase que se fosse uma só. Então, é claro que nós temos que ter atenção para essa questão e eu acho que essa mistura não é muito apropriada. Então, o rigor nessa zona de, nessa faixa, digamos assim, divisória entre uma empresa e outra, ela precisa ser um pouco maior. Algumas empresas, no grupo COPEL, grupo CEMIG, eu acho que não fizeram uma desvesticalização para valer, ficou uma coisa meio termo, eu acho que isso gera esse tipo de dificuldade sempre. Ok, próximo item, então.